O Senhor meu pastor é, não me faltará Em verdes pastagens, descanso me dá Por águas tranquilas, me conduzirá Se ando errante, me resgatará Se ando errante, me resgatará E enquanto no vale da morte eu andar Terei o teu braço a me amparar A tua verdade, conforto me traz O mal não me fere, nem medo me faz O mal não me fere, nem medo me faz Minha mesa preparas Não há aflição Tu unges minha alma E meu coração Meu ser todo exulta Tão cheio de paz Por todas as bênçãos Que hoje me das Por todas as bênçãos Que hoje me das O mal não me fere, nem medo me faz Por todas as bênçãos O mal não me fere, nem medo me faz O mal não me fere, nem medo me faz Mas eu fere, nem medo me faz